Música E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Ao Tentic Games, e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um episódio da série de The Sims Craft Junto com o Jess e com o Cauê Primeiras damas Não, 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 tá bom, tá bom, eu falo, e aí galera? Aqui quem fala é o Cauê E mano, como sempre, o melhor está aqui entre nós, é a vida né? Então estamos aqui também junto com o Jess Oi Jess Galera Galera, temos um mega problema cara, temos um cocô gigante Eu apelidei ele dessa maneira, cocô gigante, aqui no nosso mundo né cara Eita, gostou dessa aí, gostou, não, não, o cacá tem as atimanhas O que você fez Cauê? É, o... Oh, galera, um sério, mano, um mágico nunca é velho Opa, acertei o Cauê sem querer Quando vocês clicam com o botão direito, dá muito lag Galera, mas olha, nem colocando ele dentro da água Ele toma dano cara, pra quem assistiu o último episódio Sabe como esse slime apareceu aqui Só tomem cuidado pra não ficar botando o botão direito pra dar essas lagadas né Só que a gente, como ele caiu dentro da água, que ele foi andando indo embora né Ele não consegue mais sair, então a gente aproveitou Ai caraca, 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 deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui mano, pega bloco de terra A gente aproveitou e tampou ele aqui em cima né Porque eu tô com a ideia pessoal, de fazer o seguinte Olha aqui, o Jess tinha ido ali embaixo uma hora tentar matar ele galera Só sobrou o presunto dele cara, duvido Cauê sem ir lá embaixo E faleceu Cauê, cuidado com o cocô gigante Não, vai, sai, para, ah, TT Sai, sai Peguei o arco, peguei o arco Seguinte, Cauê, faz o seguinte Fica aqui, Jess, você, eu e o Cauê Porque se você sair de perto dele, pode ser que ele saia pulando por aí Então fica aqui olhando pra ele, ok? Tá, beleza Cauê, não fica atacando flecha, por favor Desculpa, eu vi, eu vi, eu vi Bom, eu e o Cauê, nós vamos atrás dos guardas da cidade Pra dar uma ajuda né Até porque os guardas tão parados lá Vamos encontrar Não vamos matar ele não, TT, coitado Acho que ele não quer matar ninguém Ah não, não quer matar ninguém Não, não, só matou dois episódios Já matou o Jess várias vezes, não quer matar ninguém Vem Cauê, vamos logo lá Galera, eu queria novamente né Os ontem, como vocês sabem Eu postei dois vídeos de The Sims Craft no mesmo dia Galera Foi uma parada assim, insana, fraca, velho E eu queria o apoio de vocês galera De volta Aquele apoio maneiro Que vocês sempre davam na série de The Sims Craft Na verdade não davam né Sempre dão Então por favor galera Se você puder Vai logo aí embaixo e pá Dá aquele tapão no gostei Jess, você tá por aí né mano Próximo a ele Eu tô cara, tô de olho nele aqui Lembrando que, TT É o seguinte, lembrando que É só as galera de verdade Só as galera de verdade Dão um tapão no gostei São umas bem maneirinhas Dão um tapão no gostei Então se você é a galera Ou se você é Caraca, não feche a minha cara Não, não fechei Eu tô vindo Primeiro eu tô vindo aqui em casa Pegar comida velho Eu tô com fome E outra coisa que eu tenho que fazer É ver a minha esposa velho Porque já tem um tempo Que eu não vejo a minha linda E querida Amada Lídia Vem Cauê Ela tá aqui do lado de fora Eu vou falar Amor, temos um problema Eu vou chegar pra ela E falar assim Amor, temos um problema Tem um slime gigante Aqui em Bem maneirinho City Deixa eu falar Vamos tentar expressar pra ela De uma maneira Assim, galera Calma Amor Tem um slime gigante Lá perto da mansão Da Família Craft Tentando destruir meu mundo Assim O que você acha sobre isso? Adoro quando você me conta Essas histórias de aventura Onde você esteve hoje? Eu tava enfrentando Um cocô gigante Tem um cocô gigante aqui, amor Já escutei essa história antes Não, amor Não foi igual aquela vez Que eu fiquei preso no vaso Não é essa É o cocô zila que tem aqui Não quero conversar sobre O Cauê morreu O Cauê morreu em cima Do negócio Ela não queria falar Sobre o cocô gigante Tá bom Eu vou deixar ela lá E eu vou Vem cá, Cauê Eu tô indo aqui Vou começar a contratar Os guardas Especial Contratar Por duas horas Vem você Vem cá, Lula Vamos batizar ele de Cocô zila Cocô zila, mano Vai Vamos contratar É um cocô zila, né, velho Mano, é um cocôzão gigante, velho Eu vou chamar dois guardas, velho Vem vocês dois Peguei os maiores E os mais fortes da vila Eu vou pegar esse barbudão aqui Porque ele... É Vamos de dois guardas inicialmente Calma aí Eu tô voltando lá Pra enfrentar o cocô zila Tá bom, velho Eu tô tentando pegar meus itens Amor Vou te dar um grande beijo Tá bom? Você é tão doce Ah, viu Ela entende que tem um cocô gigante Tentando destruir a cidade E me apoia, sabe Isso que é uma esposa de verdade Vai, Jess Tô voltando com reforços, mano Tomara que É pra mim, senão daqui a pouco Ele vai pular aqui em cima de mim, cara Calma, calma que agora Os guardas, cara Vão tomar conta do cocô zila, velho Eu espero, né, velho Eita, ele ainda tá aí embaixo de você? Tá Caraca, que... Ah, ele apareceu, mano Ah, não, porque ele é muito grande Acho que, às vezes, dependendo da distância que você tá Ele some mesmo Guardas, seguinte Deu um trabalho Porrada no cocô Vai, vai Dar porrada no cocô, velho Vai lá Literalmente, limpem essa bosta Tá ligado, velho Vai lá, guardas Tá vendo? Tem um cocôzão gigante aqui na sua frente Cadê vocês? A gente tá aqui Ah lá, foram, 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 foram Não, vai lá Foram não, velho Eles tão te abraçando aí Eu acho que eles não querem no cocô Oh, oh Quase que eu morro aqui, meu Deus Toma cuidado Oxi Não, calma, calma Não, eu não vou matar ele, não Vai, vai Meio de vida Meio de vida Os guardas Mano, bate no cocô Caraca Eles tão pegando, velho Eles tão debaixo d'água Peraí que, Jazz Eu tô com meio de vida, mano Vem cá, vem cá Aqui tá seguro Só que eles tão debaixo d'água Eles vão morrer, cara Peraí que Eles têm que sair dali, mano Deixa eu fazer Eles teletransportam Ah, pronto Ah, lá Eles tão com ponto de vida Trinta e oito Nós tão recuperando a vida Sério que eles não foram lá, mano? Tem um... Não, eles caram debaixo d'água Só que nem bobão Não querem botar a mão no cocô Eles são guardas, não Tipo... Entupido de privado O plano é o seguinte Eu tô com... Vou jogar ele lá embaixo Joguei, joguei Joguei pro sacrifício Foi, afundou, mano Joga... Caraca, mano É tipo... Só soltou ser o Titanic Não, perdido Como demais Caraca, eu vou te matar, Cauê Não fui eu, galera Tá bom, fui eu Vai lá, seu guarda Vai Alguém teria que ser... Ai, pera Eles são... Calma, eu não conheço Pera, pera Eles vão morrer afogados ali Calma Deixa eu tirar os guarda Nossa A trairagem reina Oi, galera Fica... Fica... É... Jess Mano Cheguei Eu vou fazer o seguinte, cara Vem cá, calma Não, não, Jess, Jess Sabe o que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer uma explosão de cocô aqui agora, velho O que que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos trocar Não Não Só morre, só morre Chais de extrato Eu morri cinco vezes pra esse cocô, velho Ele vai sair, ele vai sair Ele vai sair daqui de dentro Vem rápido, Jess Pra vocês verem o que que eu vou fazer, velho Cauê Tá ligado a música que a gente cantava lá no anime X-Frame? Vai dar merda Vai dar Vai dar merda Não, mas aqui é Vai dar, vai dar cocô Vai Vai dar cocô Vai dar cocô Vai Vai, pode taca pro cocô aí Vai, mano Foi, 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 foi Chabal, chabal, chabal Só olha, só olha Nossa Ah, vai O bicho tá vivo ainda Taca Ah Corre daí, corre Vai estourar, vai estourar Corre, corre Eu tô de longe Sobe cedo Chabal Mano, que isso O bicho não morre, velho Vai, taca mais Vai tacando mais Galera Foi mais uma Só vai Eu, vocês, velho Barra, tp, barra e chamemora Mano, calma aí Todos meus itens agora estão aqui embaixo, velho Lá Se não Não, ali, ó Tá em algum dos cantos ali, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar Ai, quem que tá morrendo, velho? Jesus, eu te amo, Jess Aí, encontrei meus itens Por quê? Ó, mano Já que explodir não tá dando certo, velho Contratar a guarda também, não? Vocês têm espada aí, vocês, velho? Não, mano Eu não posso Eu sou comando Eu não vou matar ele, tem que ter Quem que tá? Ah, não, velho Eu tô apanhando de novo Pera Não, vou morrer de novo, não Vai, Jess, ó Mano Toma, mano Eu tenho aqui pra... Ali, ó Tem... Dentro desse corpo aqui Parece que tem uma espada, velho Pera, Cauê Não fica atacando flecha, não, velho Isso não vai largar pra mim demais Até eu pegar, vai... Eu vou morrer de novo Você tá tomando... Mas quem que tá tomando dano, velho? Tem... Tô ouvindo... Tá, cara Tô ouvindo barulho de dano, velho Eu também Aqui, ó Toma, toma, Jess Valeu Eu vou fazer um Leroy Jenkins aqui Vai, Cauê Pega uma espada aí, velho Aqui, ó Pera, pera, Jess Vou fazer a ponte aqui, mano Calma, calma Dentro da água é mais difícil lutar com cocô, mano Vai Ai, não Para com isso, mano Para com isso, velho Eu te odeio Mas o que é esse é entrar na frente? Cauê, eu te odeio, mano É sério, cara Eu tô tentando fazer o bagulho certo aqui Vai, mata ele, velho Caraca, o cara não morre Não, não Eu não perco mais por rejeitinho Vai, vai É só ver se sacrificar pelo time Vai, mano Vai lá, velho Vai Para, para Aqui eu tô bastante item Vai, mano Alguém tem Alguém tem espada Eu vou bater com ele com o que? Só se for com a minha cabeça Aqui, ó Dá pra... Aí, ó Bati, bati Ai, vai soltar Não, calma, Jess Quase entrou na frente, velho Pô, tem alguém tomando Ah, é porque tá dando lag, cara Para com... Ah, não Eu tava tentando acertar ele Calma Ah, ele saiu Ele fugiu, ele fugiu, mano Pra onde que ele foi? Caraca, tá em cima da gente, mano Sai, 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 sai Sai, sai da água Ele tá seguro Ah, velho Ele matou os três, velho GG, cocô Tá difícil, galera Tá difícil Eu tava tentando Mas tá difícil Jess, quem que tá mais próximo a ele? Eu tô na minha casa, velho E vocês? Eu tô... Eu vou pra mansão Eu tô indo já Porém que eu tô sem arma, cara Ah, eu também tô sem nada, velho Vou tentar passar aqui Cara, é impossível, galera Matar esse bicho, velho É sério, cara Meu Deus Galera, o meu tá travado aqui Que... Mano Pera, Jess Eu vou tentar encontrar uma espada aqui, pelo menos Ó, tem mais seis flechas Cara, aqui Mano, eu nunca imaginei Ó, tem duas espadas aqui, velho De iron A gente não tem muito mais o que gastar Deixa eu pôr essa armadura também Que tem aqui Esse é um corpo Com espada de diamante Fã, sério Ó, peguei, mano Peguei espada pra todo mundo O básico nós temos, ó Tem armadura aqui também sobrando Pegar esse Espeitoral de Shine aqui Porque, mano Pra gente não ficar morrendo com o Hit, cara Deixa eu ver se tem mais algo pra cá Pode dar TP pra mim Pode dar TP pra mim Tá, deixa eu dar TP Barra, TP, Jess Ele tá aí ainda, Jess? Tá, tá aqui Aqui, ó Toma, toma, Jess Acho que o pessoal tá contraindo a tensão dele Vamos lá Tó Vax, obrigado Tó, e essa equipa aí Mano, galera Eu tô tentando dar TP, mano Mano, não tá Ah Dá no Jess, dá no Jess, calma TP com... Ai, caraca Tá, mas... Nossa, que isso? Ai Calma, você entrou na frente Cara, galera É impossível matar esse bicho, velho Cara, vai Dá a espada aqui Aprende, aprende Dá a espada aqui na minha mão Só dá, só dá Eu vou sem nada, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cadê a espada? Dá a espada aí, Jess Aí, tô batendo, tô batendo Dá a espada, mano Eu tô combando Vai, comba, comba, comba Com ele Vai, vai, vai Mata o cocô de grande Vai, vai, vai Tô me combando Três quilos de armazão Vai O encaminho morreu, o encaminho morreu Faleceu Faleceu Vai, Jess Pra cima, mano Nossa, olha a minha espada, velho Aí, eu não aguento mais o hit, não Vai, Jess Tá contigo, tá contigo Cara, não corre, velho Olha só Eu tô batendo nele sem parar, velho Acho que eu tenho que usar uma posição Que eu não levo dano E não morre Aqui, aqui eu também tô batendo Deixa eu ver se eu tô batendo Não Deixa eu chegar Ah Morri, velho Eu tô batendo sem tomar dano, velho Mano, é impossível matar ele É o bicho mais impossível do universo Olha pra mim Me filma Eu tô batendo nele sem tomar dano Calma que eu tô dando uma olhada nos corpos Nossa, tem flecha pra caramba aqui, velho Deixa eu tentar atar com a flecha, cara Vai, Jess Fica batendo Calma aí, toma aqui Tem outra espada aqui pra você, velho Calma aqui Aí o meu travou vocês aqui Eu não sei Pera, aqui, ó Dropei uma espada atrás de você Combo breaker Combo Ah, ele toma uma flechada Ele não toma dano, velho Cara, é impossível Não tem jeito Nossa, morri, velho Eu não sei nem como é que eu morro, velho Pera, Jess Eu vou só tentar ficar do seu lado, velho Se isso não funciona Pode, vem, vem, vem Ó, tô batendo Não dá, velho, fica infinita Ele tem vida infinita Cara, é impossível, galera Olha o tanto de corpo que tem aqui, velho Nossa, literalmente deu bosta, velho Galera, vamos ter que, vamos ter que chamar a CIA Não, não dá, não, cara Olha só Não, sério Ele tá dois minutos batendo nele sem parar É sério, pessoal Eu vou sair da água Dêem dicas do que nós podemos fazer Pra dar uma descarga nesse cocô gigante aqui Porque, sério Não tem mais o que a gente fazer Pera, Jess Para de bater nele Rapidinho Ó Ele toma flechada Mas, ó A flechada não dá tanto dano Nem sei se tá dando dano nele ou não, fraga Tá fazendo um barulho Ele não morre, cara Ele é invencível Sério Sério que a gente vai ter que deixar o cocô aí, velho? Vai ter que deixar o cocô aí pra sempre Bom, pessoal Coloca aí nos comentários O que nós podemos fazer Porque realmente Eu não sei, cara Olha o tanto de vezes que a gente morreu ali Tentando matar ele O bom que ele agora Ele ficou na água, né Ele foi tomar um banho Mas Galera Eu quero dicas de vocês Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora Tamo junto, família E é isso Fui Tchau Tchau